Música Alguém do meio da multidão disse Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo E Jesus, tomai cuidado contra todo tipo de ganância Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas A vida de um homem não consiste na abundância de bens Como viver esse evangelho no dia de hoje? Ganância é a ânsia por ganhos exorbitantes É o desejo doentio de ter ou de receber mais do que os outros O Brasil vive um surto de bets, jogos de apostas, loterias De onde vem tudo isso? Provavelmente tem a sua raiz na ganância Mas a vida do homem é muito mais do que possuir bens Deus classifica como louco quem diz a si mesmo Meu caro, tu tens uma boa reserva Descansa, come, bebe, aproveita A vida do homem não são somente os bens O que é o que você não tem a seja? O que é a vida do homem não são somente os bens? Legenda por Sônia Ruberti